Você mandou bem, não cuidou de mim, foi forte e sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com o teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez Aberta oficialmente mais uma temporada do Portfólio Especial Moda Nós estamos em Minas Gerais pra conhecer e entender um pouco mais do inverno de 2014 O Minas Trend está só começando E hoje nessa edição você vai acompanhar de forma especial o desfile de abertura Essa festa que abre esse grande evento e que antecipa pra gente todas as vertentes da próxima estação Você fica agora com algumas imagens do que você vai conferir no programa de hoje Você mandou bem, não cuidou de mim, foi forte e sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com o teu Com o teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez Me desejou que foi tudo de vez A gente conversa agora com o Pedro pra entender das novidades, conhecer Até porque tá todo mundo entusiasmado nesse primeiro dia de Minas Trend O que você traz de novidade pra gente, Pedro? Ah, na verdade é o grande lance desse ano É a gente traduzir uma estrutura que a FENG vem pensando há muito tempo Que inicialmente, quando você vai falar A moda tem a ver com negócios? Tem, tem muito a ver com negócios Então é a tradução do que estamos pensando para essa estrutura E a tradução é conceitual É a imagem de moda São formatos de parceria Que viabilizam negócios, que difundem conhecimento É sobretudo uma busca de trabalhos coletivos E histórias onde a união resolve fortalecer o grupo Então toda a temática é em cima disso Inclusive o desfile de abertura tem a Mariana Sucupira Com mais dois stylists assinando o desfile O João Durão e o Davi, que são incríveis também Então a gente pensa em parcerias o tempo inteiro Do início ao fim do desfile E é exatamente nessa linha de união e de parceria Que eu estou sentindo um clima diferente Em relação a própria estrutura e logística do evento Como é que ficou organizado essa edição do Minas Gerais? Ah sim, a gente tem um grande momento na entrada Onde a gente fala da característica natural do povo brasileiro De conviver esse país tão diverso Com muitas etnias Com muitas, vamos dizer assim Com muitas etnias, muitas crenças Muitas diferenças sociais E de repente você percebe que a convivência entre as pessoas E a tolerância existe Então isso é uma vocação natural para o trabalho coletivo E para o trabalho em grupo Conversando agora com o presidente da FIENG Até porque a gente está sentindo uma sinergia diferente Nesse Minas Trend Me conta quais são as novidades e a expectativa Para essa edição, doutor Olá Olha, nós acreditamos que essa edição Vai justamente somar aquilo que a gente tem procurado fazer Na Federação das Indústrias aqui de Minas Que é ajuntar todas as empresas Mostrar a importância da indústria E a gente tem aqui um evento extremamente organizado E a presença muito forte De logistas e empresários do Brasil inteiro Sempre assim esse sucesso Olha, nós temos um evento que até vocês de Natal Vem para cá E isso é que nos deixa muito felizes Porque vocês estão sempre nos prestigiando E a gente espera justamente que esse evento Sirva para a gente poder atrair o Brasil inteiro para cá Da mesma maneira que pessoas de outros países Têm vindo justamente para conhecer, para ver E eu acredito que com isso a gente está criando oportunidades Para que as pessoas possam colocar sua criatividade Trabalhando para a moda E que a gente possa então melhorar o país como um todo E a gente vem cobrir esse evento Principalmente porque o logista de Natal É apaixonado pela moda mineira E fã desse evento aqui Que se consolida cada vez mais Parabéns E nós somos todos cativados pelo povo potiguá Que bom que vocês estão aqui E que venham mais Para que a gente também possa ir lá Aproveitar das belezas do Rio Grande do Norte Gente, a Bárbara dispensa comentários Até porque olha que lindo esse vestido Aliás, saia e blusa que você traz hoje para a gente Nessa super tendência do preto e branco Me fala das novidades Porque eu sei que você tem uma marca nova para contar Conta tudo para a gente, Bárbara É, eu estou num período muito feliz De muita realização E de um frescor muito grande Eu lancei a minha marca Agora com voo solo Que é a B Buclé B de Bárbara e Buclé de Cacheada Então, nada mais eu do que essa marca Que está habitada numa casa linda, antiga Dos anos 40 Com jardim de lavanda francesa Com mobiliário antigo E com uma coleção Que faz uma junção de tudo Que eu gostaria para uma marca nova Que é essa coisa inovadora Que é sofisticada E que ao mesmo tempo é super feminina Que bom E a gente vai torcer muito por esse sucesso E ficar nessa ansiedade Para conhecer esse espaço tão lindo, Bárbara Muito obrigada Eu espero vocês lá A gente começa a entrevista com o Luiz Antônio Falando sobre a nova temporada do Red Carpet Que ele vai começar a gravar daqui de Minas Gerais E a expectativa é ótima, Luiz Verdade, Luiz Eu acho que vai ser um quadro que vai surpreender Nós estamos aí com muitas ideias maravilhosas Já combinamos tudo E eu acredito que elas vão gostar De tudo que a gente vai mostrar Das tendências de moda Quer dizer, vamos continuar com o mesmo projeto Melhorando e mostrando muito conteúdo de moda Agora, Minas Gerais Vocês têm um carinho especial Vocês da Guilhermina Por que esse cuidado E essa tensão toda com a moda mineira, Luiz? É verdade A moda mineira Ela se apresenta, pelo menos para mim Como a melhor do Brasil Então, o cuidado na concepção da roupa Estilista, estuda moda Você vê que tem uma elaboração Toda especial Qual é o momento hoje, Guilhermina? Eu sei que vocês estão com uma coleção linda na loja Mas que os projetos e o envolvimento com a moda É cada vez maior É, a Guilhermina, sim É uma filha que me surpreende a cada dia Eu tento, até eu tento copiar a Guilhermina Mas não consigo Porque a Guilhermina tem uma particularidade Tem um DNA de luxo Ela, ela... Escolher a roupa para a Guilhermina É você ter um comprometimento com o público De levar algo diferente Um bordado elaborado Ou uma peça inédita E a gente vive em busca Dessa moda Que todo mundo chega lá e olha e diz Nossa, só... Eu sabia que só ia encontrar Se vier a Sina Guilhermina Então é difícil, mas é muito prazeroso Então a gente fica na expectativa gostosa Para esse quadro Porque eu sei que você está planejando Matérias excelentes aqui em Minas E olha, porque eu vou acompanhar tudo de bastidor Porque ele comanda o quadro E se diverte muito com isso, não é Lu? É verdade É verdade É assim, eu faço brincando Faço gostando e amando Porque é muito bom falar de moda Eu amo falar de moda Ótimo, muito obrigada Vocês vão gostar do que vão ver E é exatamente aqui do backstage Onde estão todos os looks Que vão fazer parte daqui a pouco Desse desfile de abertura Que eu chamo o intervalo comercial Para você ficar ligadinho Porque logo depois do intervalo A gente volta com mais detalhes Desse grande evento Música 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 Estamos de volta com essa edição especial Mostrando o desfile de abertura do Minas Trend O que é que você traz para a gente? Bem, eu trago uma pele Responsável por ela Que tipo de produtos? Música 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 Então eu estou usando alguns tipos de primers Música 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 Gente, a Vivi é convidada especial desse Minas Trend Até porque a gente vai ver muito ela Por esses desfiles nessa temporada Mas bom vir para Minas Essa temporada do Minas Trend É sempre muito gostosa de fazer Me conta desse convite Bom, eu amo fazer os desfiles em Minas Adoro as pessoas de Minas Adoro as pessoas de Minas É sempre muito bom estar aqui E a vez passada eu não consegui vir Porque a gente não conseguiu data Mas eu fiquei muito feliz de estar voltando E tem roupas maravilhosas Minas tem essa coisa de você ver A identidade das pessoas A identidade de cada marca Que é muito gostosa Eu amo vir para cá Nesse desfile de abertura Você está usando que peça? Você já fez a prova? Já Eu vou estar usando um vestido longo Preto Lindo Tem uma calça Ele é mais curto na frente Tem uma calça embaixo É bem bonito É bem bonito O desfile de abertura está assim sensacional Dos outros desfiles que você vai fazer Alguma marca favorita Assim que você diga Nossa, esse é o gol Eu amo Vivaz Eu adoro É sempre um desfile muito elegante O desfile da Gig Também está lindo É maravilhoso As roupas delas eu adoro E o apartamento também Eu gosto bastante O apartamento 03 Eu sempre acho muito lindo o desfile Agora falando de algumas novidades Que ela estava contando para a gente Um pouquinho antes Ela está em Nova York Mas agora está com outros planos Projetos Conta para a gente Que ideia é essa de televisão Então Eu sempre tive essa vontade De ir para a televisão E tudo mais Mas eu nunca me vi como atriz Não é uma coisa que nunca me chamou atenção Mas eu já fiz umas coisinhas Como apresentador E tudo mais Eu estou querendo levar essa ideia Mais adiante Fazer um curso em Nova York Nova York é bom Que você tenha esses cursos De 3, 4 meses Que para a gente como modelo É ótimo Que você pode estar fazendo E eu estou com muita vontade De fazer E quem sabe Mais para frente Está exercendo Mas você se vê apresentando Um programa de moda Ou você pensa em outro assunto Eu não sei Outro assunto Que eu acho que vai ser um pouco difícil Para mim falar de outra coisa Mas eu acho que Sem dúvida Vai ser sobre moda Mas talvez Uma coisa mais popular Dando dicas Ou coisa do tipo Gente, a gente vai querer acompanhar isso E ver tudo depois Obrigada Obrigada a você Gente, é exatamente a Mariana Sucupira Quem assina esse desfile de abertura do Minas Trend Eu imagino que seja sempre um desafio Tentar equilibrar tantos perfis, estilos e marcas diferentes Mariana, começa me contando qual é o conceito que você traz nesse inverno aqui no Minas Trend Bem, a ideia principal é, eu acho que é trazer a beleza e o melhor trabalho de cada marca Eu acho que Minas tem muito essa ideia Não essa ideia, mas ela é conhecida Por um trabalho bem feito Pelo handmade, pelo cuidado Pelo capricho, pelo carinho No tratamento das roupas E eu acho que eu gostaria de Quis mostrar isso E trazer esse lado mais lindo de cada marca Para as pessoas terem uma ideia Quantas marcas estão participando aqui desse desfile de abertura? Então, são 40 marcas de vestuário São 4 marcas de sapatos 5 marcas de bolsa 9 marcas de bijuteria Do shape, eu trabalhei muito com umas saias mais rodadas Com... Eu tenho algumas mais retinhas também Muitas saias lápis Mas com comprimento no meio da perna Que eu acho que é uma novidade Uma coisa que eu acho que a brasileira ainda não encarou Mas eu acho que a grande novidade dessa estação É esse comprimento no meio da perna A gente sabe que existe a presença da renda muito forte Dos bordados Me fala um pouco dos materiais É, a gente tem muita renda Muita seda E eu acho que o que é legal também É um novo tratamento desses materiais Assim, eu acho que a gente tem muitas modelagens esportivas Então, eu estou tentando trazer esse universo Aliás, desculpa Tenta-se trazer esse universo esportivo Para a nossa realidade um pouco mais festa Mais glamourosa Que eu acho que fica interessante essa quebra Em relação aos acessórios Eles vêm obedecendo que tom? Todos os banhos Agora eu acho que assim O dourado um pouco menos forte A gente tem muito níquel Onyx, que eles chamam E essas pedras mais escuras Mas... Max ainda? Super maxi Tudo maxi Brinco maxi Colar maxi Por ser eu tenho visto menos Mas talvez porque o fato de se inverno Você tem mais manga Então fica mais difícil Mas o colar e brinco sempre é muito grande Ai, que bom A gente fica numa expectativa tão boa Para ver o resultado na passarela Parabéns, viu? Por esse entusiasmo sempre Muito obrigada Acabei de pôr um pouco mais E postar detalhes dessa festa de abertura Aqui do Minas Trend No Instagram do programa Então você que segue Ela e Luísa Ribeiro Já passa a saber em primeira mão Todos os detalhes Todas as matérias que a gente cobre Então vale a pena acessar e curtir com a gente Nós vamos agora para um breve intervalo comercial Mas na sequência a gente volta Com mais Portfólio Especial Moda E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse ano de COPA Me conta qual é a inspiração Nós nos inspiramos Num mochileiro vindo pro Brasil Pra ver os jogos da Copa Ele vai passando por regiões Cidade, então a gente Pela natureza Pantanal Minas, Ouro Preto Então assim Tem a parte da religião Espiritualidade A CIDADE NO BRASIL 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 E fora isso A gente tem uma coleção De roupa Pra Copa do Mundo Pra gente torcer Já de roupa do Brasil Pra gente finalizar Vamos falar só dos acessórios Que vocês vão apresentar No desfile Pra gente entender Um pouquinho mais A gente tem bastante cinto Cinto com taxa Tênis Bolsa Com cores diferentes Os acessórios Da John John viraram hits Então tem os bonés famosos As bolsas E os tênis São os must have Que bom gente Sucesso A gente fica na expectativa Agora do desfile E acompanhando esse sucesso de vocês Obrigada Tchau E aí gostou? Esse é apenas o primeiro programa especial Com a cobertura do Minas Trend No próximo final de semana A gente se encontra com muito mais Você mandou bem Cuidou de mim Foi forte assim Me fez entender O lado bom O bom do amor O que aconteceu? Ficou no ar Eu vou juntar Meu nome com o teu Hã, hã Você chegou Que nem tá